Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vindo a meus vídeos em português, feitos para a comunidade de negócios do Brasil. Se você ainda não viu meus vídeos, eu vou deixar aqui os links e convido a você para ver-los. Nesses vídeos eu falo sobre as oportunidades e as vantagens que tem Paraguai para fazer negócios. Fazer negócios com Paraguai desde nossos países é no Paraguai, tendo um parceiro local ou com nossa empresa ficando no Paraguai. Bem, nesses vídeos eu falo sempre desde um ponto de vista da macroeconomia e do clima de negócios. Agora vou começar a falar nesses vídeos sobre oportunidades concretas, específicas de negócios para fazer no Paraguai. Negócios para todo tipo de inversores, inversores grandes, médios e também para os empreendedores. Neste vídeo especificamente vou falar sobre uma planta de processamento de arroz. É um investimento médio ou grande? Esta planta foi construída no ano 2018, mas você vai ver no vídeo, é uma planta completamente nova. Toda a maquinária está como se fosse nova, como se fosse estrenada ontem. Bem, características da planta, esta está perto, perto do rio Paraguai. Então, você tem segurança que vai ter aprovisionamento de água durante toda a vida do empreendimento e também tem um porto para a exportação da produção perto da planta. Essas são algumas das características principais. Eu não quero entendê-lo mais com a minha conversa. Se você está interessado em conhecer mais sobre o projeto, as formas de investimento, porque tem possibilidades de financiação neste investimento, financiação local no Brasil e internacional também. Se você está interessado, então entre em contato conosco. Agora mesmo vamos ver o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.